E aí galera, beleza? Diego Lanara trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje é um bate-papo, né, trazendo um pouco das verdades aí sobre o Mireme, se vale a pena ou não vale a pena jogar, como que tá o jogo aí, um bate-papo com vocês, um bate-papo bem sincero com vocês relacionado ao jogo, beleza? Talvez hoje à noite aí, se tudo der certo, a gente faz uma livezinha, troca uma ideia melhor, mas eu precisava fazer esse vídeo, né, já que eu tô vendo que vários amigos meus e eu também, até pessoas próximas a mim estão com problemas no jogo. Então é o seguinte, rapaziada, lançou o Mireme, todos nós estávamos com uma grande expectativa relacionada ao jogo, tá? O jogo, ele atendeu várias e várias expectativas, a parte financeira e a economia do jogo, eu não tenho do que reclamar, é excelente, porém, né, a gente vem enfrentando diversos bugs, manutenção, como diz o Salles que ele postou aí, a gente já conhece do Mifor esse termo, e a manutenção da manutenção. No Mifor 4 sempre aconteceu isso, né, porém, o Mifor 4 está anos-luz à frente em questão de otimização dentro do jogo. O jogo, o jogo ali está todo bugado, né, funções automáticas que não funcionam desde o lançamento, problemas de conexão, problemas de bugs, diversos bugs, tá? É, na parte econômica, a gente não tem nada o que reclamar, o jogo realmente tem uma parte econômica incrível, o mercado global, o mercado dolarizado, é sensacional, tá? Eu vejo hoje amigos free to play entrando, pegando o item, vendendo por 60, 50 dólares, isso aí é da hora pra caramba, quem não acha maneiro, tipo assim, tu pegar um item, dropou um item ali, cara, um item azul, tu botar e vender por 40, 50, 60 dólares, Isso é maneiro pra caramba, tá? Isso aí eu acho que, mano, não tenho o que reclamar, sabe? Isso aqui é gente do mundo todo fazendo parte de um só mercado. Então o item que você bota ali, o mundo todo vai ver, tá? Todos os outros servidores vão poder comprar de você e vice-versa, né? Você vai poder comprar itens de todos os outros servidores, além do mercado de gold, tá muito fácil fazer gold, tá muito fácil você comprar pacote de gold fazendo gold, né? O jogo, ele realmente tá com essa economia muito perfeita, tá? Não tenho o que reclamar. Porém, galera, tá difícil. Tá difícil a gente se sentir motivado. Ah, tá jogando. PVP bugado. Pra tu ver, até hoje, acho que eu fiz umas 3 ou 4, né, tempestuosa, né, que é o PVP lá, desafio tempestuoso, não esqueci até o nome agora. Porque eu nunca consigo entrar, fica bugado, ou quando eu entro pra poder jogar, eu caio no meio da partida, tá? Não vou parar de jogar, tá? Tem outros jogos pra chegarem aí, tem outros jogos pra serem lançados. Em abril, tem o Night Crows, que é um jogo que promete ser muito maior do que o Mireme, né? Vamos ver se realmente vai ser. Não vou parar de jogar, porém, eu queria realmente trazer esses pontos pra vocês, tá? Pontos, se vale a pena ou não tá jogando. Cara, eu insistiria mais um pouco, eu vou insistir mais um pouco. Porque, como eu falei pra vocês, tá pagando, a economia tá boa, o token tá legal, né? Vale a pena começar do zero? Cara, vale a pena começar do zero, sim. O jogo não é tão fácil de evoluir, então, em algum momento, você vai alcançar as pessoas que não tão full cachadas. Porque essas pessoas vão tá um pouco travadas, elas vão ficar ali com um, dois levels de diferença pra você. Mas dá pra você recuperar, se você for tryhard, se você jogar direto ali e usar bem o seu vigor da maneira correta. Você consegue ainda tirar essa diferença de level, tá? O jogo, ele realmente tá desanimando pra caramba. Quem me conhece e quem conhece o canal aí há um tempo sabe que eu sofro de uns problemas aí de depressão, de ansiedade. Ontem, eu nem olhei nada de computador, não olhei nada de jogo, eu sabia que ia ter manutenção. Falei, cara, vou focar na minha família, vou ficar aqui, vou me divertir um pouco. Quem tem eu lá no Instagram, lá, quem me segue lá no Instagram, viu lá a gente brincando, viu a minha família. E hoje, eu falei assim, mano, vou voltar, né? Vou trabalhar, vamos procurar uns conteúdos, olhar um pouco o que tá acontecendo e tal. Cara, injogável, tá? Injogável. Tem amigos meus, eu não venho em casa a citar o nome, se ele quiser falar depois disso, tudo bem. Falando que já querem parar de jogar. Eu falei, cara, o jogo paga, o jogo tem potencial. O jogo realmente tem um enorme potencial. Porém, mano, eu entendo o motivo de quem está se desanimando, tá? Eu passei por isso no Mi4, passei por esse desanim, hoje o jogo tá voando, né? O Mi4 tá voando ali, chegando mapa novo, classe nova, né? O PVP rolando lá sem parar. Porém, eu acho que o que eu tinha que viver no Mi4 eu já vivi, eu já upei todas as classes, menos essa nova. Eu evoluí, fiz todos os mistérios, todas as missões de pedir, tudo que tinha pra fazer lá eu já fiz. E queria viver uma nova etapa, num novo jogo, com novos conteúdos, com tudo novo. E realmente, o que tá acontecendo dentro do Mireme eu não consigo entender, né? A Oemade deve gostar muito de receber hater. Ela deve gostar muito de receber ticket de reclamação no fórum, nas redes sociais deles. Porque não é possível, né? A empresa é bilionária, o token da empresa voando, né? Não para de subir. Os caras sempre botam pacotinho, já chegou mais pacotinho pra vender. Mas os bugs não param, os bugs não param, tá? Eu realmente tô desanimado, tô procurando outros jogos pra tá jogando aí, enquanto o jogo não volta. O jogo cai, cai, agora ele voltou pra mim. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. O jogo voltou aqui pra mim, por enquanto. Eu loguei agora, só pra testar. Por enquanto tá aqui, ó, a batalha tempestuosa. Vamos ver, tá vendo? Não dá pra entrar, tá bugado. Não aparece nada pra gente poder tentar, ó. Tô dando esse erro, sabe? Realmente, como eu falei pra vocês, tá complicado demais. Realmente desanima, porque você vê que teve várias pessoas, assim como eu também, que investiram pra trazer conteúdo pra vocês. Não com o objetivo de ganhar nada. Eu já poderia ter tirado dinheiro dentro do jogo. Poderia ter vendido algumas coisas que eu peguei e não peguei. Reinvesti dentro do jogo pra poder trazer conteúdo pra vocês. Tirei, não, cara, esqueci de avisar, né, vocês. Tirei meu terceiro sagrado aí, ó, recentemente, tá ligado? Ó, tô com três sagrados aqui, tô com um pet sagrado também. Vamos lá, tô com meu pet sagrado. Tô familiar, sagrado aqui, ó. Não é muito bom pra minha classe, mas é um familiar sagrado, né? Isso aí que é da hora pra caramba. Ajuda pra caramba dentro do jogo. É, eu tinha todos os motivos pra tá empolgadaço pra poder jogar, só que é um bug atrás do outro, um bug atrás do outro, né? É, eles não dão solução pros bots, né? Eles não dão solução pros bugs. E vamos lá, mano. Eu não vou parar, vou continuar jogando ainda. É, eu acho que o jogo ainda tem potencial, né? Do jeito que aconteceu com o Mir 4, que a WeMage foi lá e consertou depois de um tempo. Talvez ela venha consertar também o Mir M. Eu espero que conserte. Foi mais um bate-papo com vocês. Então, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, é nóis. E fui! Que tal aquele gold pra você poder caixar a sua conta, comprar itens e muitos recursos? Isso só tem aqui.